Jean, é uma grande responsabilidade, e você está assumindo, ame a sua esposa, porque é uma joia, que o Senhor está colocando nas tuas mãos, e você tem que cuidar, você tem que guardar, você tem que proteger, você tem que zelar, pela joia que o Senhor está te colocando, é um presente de Deus. Amém. 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 O que a palavra de Deus diz assim, maridos, amai as vossas expulsas. Esposa, o teu prazer é para o teu marido. São os mistérios de Deus. O que é o que é o que é o que é? His name is mercy, power, freedom His name is mercy, power, freedom His name is mercy, power, freedom Oh, His name, Oh, His name Oh, His name, Oh, His name His name is Jesus Oh, His name, Oh, His name